A região vai parar! A região vai parar! Vou traduzir pra você Para receber a dupla sertaneja Fenômeno do Momento Bruninho e Davi Bruninho e Davi Com os top sucessos Dia 4 de setembro, domingo no Araçá, Alto e Biaçá Show Nacional, com os tops do momento Bruninho e Davi Bruninho e Davi Recorde de público em todo o Brasil Domingo, dia 4 de setembro, às 19h30 Pela primeira vez em Biaçá, no Araçá, Alto Antes e depois do show DJ Flávio, mixando as melhores Ingressos antecipados, primeiro lote limitado a vinte reais Pontos de venda Biaçá, no posto do Penta Tapejara, no posto BR Oliveira Sananduva, no Pepinos Lanches São João Ortiga, no posto Ortigão e com Promoters Realização Frisão Medentos Biaçá, produtora e turbo produções Biaçá, produtora e Biaçá, produtora e Biaçá, produtora e Boru Boa Boa A Biaçá A Ver